Olá galera, eu vou mostrar pra vocês aqui os tops 11 vídeos aqui, né? É um desafio aqui que eu vou fazer, vamos ver se eu ganho ou então o WhatsApp ganha. Vamos lá, rola aí! Leite compensado, nata, guaiaba e chocolate. Leite o quê? Leite compensado, nata, guaiaba e chocolate. A entrevista aqui com a Isoléia Bial de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, ela também é igual, é igual, então não tem o que falar, só falar igual ela, assim, não tem o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, é... Nossa, cara, tô nervosa, tô nervosa. E daí é igual, é igual. Assim, não pode deixar a água parada, assim, se tem algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável. Hoje eu já sabia. Aí, Zalira, aqui o sistema é bruto, ó. É Ferrari contra a GTR, forçado. E aí, Ana, a gente, a gente... A gente dizia, 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 vai, 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 vai. Isso, mas aarda é demais do Ferrari, puta merda. Olha lá. Vizinha, puta merda, o cara bateu, véi. Nossa. Coloca no microondas Bem pouquinho, rapidinho, tá? Muito rapidinho Bem pouquinho Tá colocando aqui no microondas Muito, apenas assim Peguei água Só perdi uma, hein? Aqui está a nossa torradinha Ok, gente? Também assim Fica torradinha, gente Bem torradinha mesmo Bem torradinha E nós levamos para a escola Para o seu lanchinho Pera que tenham gostado depois desses textos, ok? Beijo Vocês casam logo, logo Nossa Nossa Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Esse grupo é animado ou não é? Esse grupo é animado ou não é? Porque do mesmo jeito que ela fugiu da gente, fugiu da boca, a gente é arqueiro, nós vamos cuidar dela até o fim da vida dela. Minha mulher tá assim, eu só não sabia, ela está assim, aqui ainda, porque a gente cuida dela, a gente dá carinho a ela. Pessoal, eu não ganhei duas e perdi que sim, tem três, quatro, quatro, hein? E aí, quatro. 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 E bate, hein, galera? Vamos com outro vídeo, vamos com mais quatorze vídeos, viu? Com mais quatorze. Vou até o carro lá. Loja de sapatos, desculpa, eu errei o número. Não tem problema, é só trazer a notinha que a gente troca. Aí lá você escreveu, seu nome segue. E aí ela manda você escrever no RG. Mas ela mandou e escreve teu, escreve novamente, escreve novamente, eu entendi que é pra ela mandar, eu escreveu novamente. Aí você põe no RG e escreveu novamente. Aí a gente pega o RG e olha. Ele escreveu. Novamente. Essa é a assinatura do rapaz. Ele é o brincar. A metralha do RG é o RG. Ele é o salto. Ele é sete, seis, oito, mei. Então, galera, nosso vídeo só vai por aqui. Então, valeu pela visualização. Tchau.